Na 17ª jornada do Campeonato Nacional Landbol 1, a formação do Águas Santas Milanesa recebeu o Sport Lisboa e Benfica. Os primeiros minutos de jogo tiveram o Benfica na frente do marcador, com ligeiras vantagens. A equipa da casa foi empatando, e aos 11 minutos inverteu o resultado a seu favor. A eficácia defensiva registrada por Telmo Ferreira na baliza do Águas Santas dificultou as contas ao Benfica, que aos 26 minutos perdia pela diferença de 3 golos. No entanto, a turma de Jorge Rito opressou-se a recuperar esta desvantagem e conseguiu sair para o intervalo, com a diferença mínima de 15-14. Nós tivemos uma primeira parte em que arrancámos bem, com um parcial 4-1, mas depois deixámos o Águas Santas passar para a frente do marcador e andámos ali um pouco, eu diria, inconstantes na nossa exibição. Na segunda parte, o Benfica entra a empatar a partida e a partir daí registrou-se maior equilíbrio entre as equipas. Os empates foram constantes, com Águas Santas a dispor de ligeiras vantagens que anunciavam um final de partida emocionante. A oito minutos do apito final, o Benfica consegue ter dois golos de vantagem e controlar o marcador a seu favor no restante tempo. Não conseguimos ter o mesmo rendimento na primeira parte e na segunda e penso que será aí a diferença e a vitória do Benfica assenta nesta segunda parte. Por não termos sido tão eficazes, tão lúcidos, já nos aconteceu o mesmo com o Sporting, temos que melhorar a este nível, temos que conseguir jogar as duas partes com o mesmo valor. O resultado final foi de 26 a 30, com o Sporting e o Benfica a levar os três pontos da vitória para casa, segurando o segundo lugar do campeonato. A segunda parte foi melhor em todos os aspectos, em termos atacantes, em termos defensivos. Uma excelente atitude da equipa, uma grande vontade em ganhar este jogo, conscientes da importância que tinha para nós em termos futuros e, portanto, acho que os jogadores estão de parabéns e, principalmente, por aquilo que fizemos na segunda parte, o Benfica é um justo vencedor. Por sua vez, o Aguas Santas Milanesa termina o ano de 2013 no quinto lugar da tabela classificativa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma